Vamos que vamos, pessoal! Trazendo uma novidade pra você. Você sabe que agora é o dia das mães. Você já comprou presente da sua mãe? Ainda não? Calma, não fica triste não, porque eu estou direto aqui da Home Center Coroada e por aqui você consegue otimizar. O que é otimizar? É conseguir aproveitar uma oportunidade com preço legal e presentear sua mãe. Sim, sua mãe. Vem comigo que eu vou mostrar pra você. Inclusive aqui na Home Center, ela resolve um problemão. Eu tenho um problema de saber o que dá de presente. Você tem esse problema também? A Home Center te ajuda com isso, porque já separou aqui algumas opções pra você dar de presente pra sua mamãe. Mas Andrezinho, será que a minha mãe gosta de ganhar esses utensílios? Essas coisas que estão aqui, gente? Gosta sim. Vou te falar por quê. Porque ainda bem que eu ainda tenho mãe e eu converso muito e a minha mãe gosta muito sim de ganhar presente como esse aqui. Até porque quem é que não gosta? Isso aqui vai servir não só pra mamãe, mas também servir pra família toda. Vamos lá. Cafeteira elétrica de R$154,63 por R$141. Tem várias opções pra você. Jogo. Um jogo completão de panela. Kit de presente de R$107. Enfim. Pessoal, deixa eu falar. Tem muita opção pra sua mãe. Então dá pra você correr aqui e fazer bonito agora no Dia das Mães e dar de presente pra sua mãe sim uma opção dessa aqui direto da Home Center Coroado. Andrezinho, onde é que fica a Home Center Coroado? São três lojas. Tem aqui na loja que nós estamos aqui agora, nessa do Coroado, e tem mais duas unidades. Uma lá na Cidade Nova e ali na Constantino Nery e Djalma Batista. É só facinho de achar, inclusive, pra saber mais, entra lá no Instagram oficial da Home Center Coroado que está aparecendo aqui no seu vídeo. Mas vem, que a gente vai continuar o nosso passeio pra você poder entender. Deu pra ver que a Home Center Coroado é muito grande, né? A loja que nós estamos aqui e não é diferente das outras duas unidades, não. Porque você encontra tudo em um só lugar. Quando você já entra na loja, você já dá de cara com várias opções aqui da Elgin, que também torna-se uma grande opção pra você dar de presente agora no Dia das Mães. Tem de tudo, gente. Tem desde fogão até a famosa airfryer. Quem é que não quer ganhar um presente como esse? Me conta. Quer fazer bonito? Vem pra Home Center, que tem muita opção. Andrezinho, agora tem alguma coisa de material de construção em promoção? Vem, que eu vou te mostrar. Olha aí. Olha só, falando em opção, Andrezinho, eu não quero nada de artigo de cozinha, não. Eu queria uma outra coisa. Eu queria dar um presente marcante pra quando eu entrasse na casa da minha mãe, desce de cara logo com um pendente ou um objeto de coração ou um objeto de decoração que marcasse a pena. Olha só, várias opções aqui onde a gente está nesse momento, que inclusive são lindos, esses lustres, pendentes, enfim. Como você quer se chamar, várias opções aqui em promoção aqui na Home Center, que são três lojas em Manaus e tem um sistema de venda muito legal online. Então é só você entrar no Instagram da Home Center, que tem três lojas em Manaus, pra você saber mais. Vamos fazer assim? Você acabou de ver imagens aqui exclusivas, a gente vai rodar mais imagens e já já a gente volta com mais novidades. Bora, vai lá. Olha só, trazer uma novidade pra você que é arquiteto, decorador, ou pra você que de repente só quer dar um up no visual da sua casa, da sala, da sua casa, do seu quarto, do seu ambiente de trabalho. A Home Center Coroado, aonde eu estou aqui agora, que são três lojas em Manaus, trouxe uma novidade muito legal, que com pouquíssimo investimento, você consegue fazer uma diferença muito legal no ambiente onde você está. Trouxe essas placas prontas aqui, que são placas que eu posso dizer de plástico, é plástico, que conseguem com pouquíssimo investimento fazer uma mudança muito legal no ambiente. Não suja, importante poder falar, não pega cimento, você não vai precisar gastar com massa, não vai precisar nem gastar com mão de obra, porque você mesmo consegue aplicar. Essas placas vendem prontas aqui, de fácil aplicação, e é só colar. Já vem em algumas cores, mas cabe pintura. Se você quiser pintar, cabe pintura. Faz assim, vem aqui na Home Center Coroado, vem conversar com os meninos, ou com as meninas que são vendedores aqui, que vai te dar um monte de ideia para você mudar o visual da sua casa com essas placas que, diga-se de passagem, quebra um galhão, porque não vai precisar mexer com obra, com quebra-quebra, com cimento, ou coisa do tipo. Então você consegue fazer uma diferença muito legal só usando essas placas aqui, que são de plástico, isso mesmo, plástico. Legal essa solução, né? Home Center Coroado.